Abertura Abertura Boas pessoal daqui ao Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é um glitch de como meterem as rodas com a pintura secreta Pure White ou seja, branco puro e caso não saibam qual é a diferença entre o branco normal que dá para meter na Los Santos Customs e este branco puro no final do vídeo eu vou mostrar precisamente a diferença entre eles para vocês verem que vale a pena fazer este glitch, principalmente para quem gostar de ir a CarMits e mostrar os seus carros únicos. A parte inicial de preparação para este glitch funcionar é igualzinha à do vídeo que eu trouxe do glitch a colocar rodas F1 ou rodas Benny's em qualquer carro. Basicamente vocês têm que ter a arena com o RC Bandito os carros que querem fazer o merge no andar da oficina, colocar o vosso local de restauração num dos vossos apartamentos ou escritórios e ter o modo de mira em mira livre. Mas se vocês quiserem saber a preparação do glitch mais calmamente eu vou deixar na descrição o link para este vídeo e depois é só fazerem a parte inicial de maneira igual. Agora para este glitch vocês vão precisar de uma Sandking XL. Caso vocês ainda não tenham nenhuma, vocês podem comprar uma na Southern San Andreas Super Autos por 45 mil dólares. Não se preocupem muito em gastar este dinheiro porque apenas vão utilizar essa Sandking para com que a outra faça spawn e é essa mesmo que vocês vão precisar. Como vocês podem ver já tenho aqui uma Sandking por isso não preciso estar a comprar outra mas vou-vos mostrar como conseguirem a vossa para fazer o glitch. Vocês só precisam de levar a Sandking que compraram até este local que eu vos estou aqui a mostrar no mapa bem perto da oficina de Sandy Shores. Vamos então até lá. Ora já aqui chegamos, esta Sandking que nós vamos buscar é especial porque é o único carro do jogo que tem as rodas branco puro, por isso é que precisamos mesmo dela. Ela apenas faz spawn neste local entre as 9 da manhã e as 5 da tarde ou seja 17 horas. Ora como eu cheguei aqui durante a noite eu vou ter que aguardar pelas 9 da manhã para conseguir que ela apareça. Bem já são 9 vamos então arrancar aqui com o glitch. O que nós vamos fazer agora é dar aqui uma volta mais ou menos neste circuito que eu estou aqui a mostrar de modo a vocês conseguirem que a Sandking que querem faça spawn. Tenham em atenção que neste local fazem sempre spawn duas Sandking tunadas uma azul e uma amarela mas a única que nos interessa ter para fazer este glitch é a amarela. Portanto se por acaso vos fizer spawn a azul a única coisa que vocês precisam de fazer é ir repetindo a volta até aparecer a amarela. Como vocês viram a mim também me apareceu primeiro a azul e eu tive que repetir novamente o circuito. Mas às vezes a amarela aparece logo à primeira. Para assim que vos aparecer a amarela vocês levam-na então logo aqui à oficina mais próxima que é mesmo em frente e vão colocar seguro e rastreador de modo a que ela fique logo vossa e não a percam mais. De seguida vamos então voltar com ela para o andar da oficina da arena. Agora já cá estamos e já temos então a Sandking que precisamos por isso vamos então fazer o glitch. Vocês já precisam de ir até o RC Bandito de modo a que apareça a seta no topo esquerdo da tela a dizer para modificar e agora o que vocês vão fazer é clicar na seta da direita para modificar mas logo de seguida carregam no botão PS do comando de modo a entrarem no menu da vossa Playstation. Portanto seta da direita, botão da PS depois vão rapidamente às vossas definições da consola vão à rede e vão desligar e ligar a vossa ligação à internet. Depois de fazerem isto é só voltarem novamente ao jogo e vão ver que vão ser lançados para o modo história. Assim que estiverem no modo história vão a configurações, vão a controles e vão mudar a vossa mira para mira livre isto claro se não tiverem já feito isto. Depois disto é só entrarem no online numa sessão por convite. Agora já no online vocês vão aparecer num dos vossos apartamentos tal como eu disse inicialmente que tinham que o fazer. Seguida vão até à rua, roubam um carro de rua e vão novamente até o andar da oficina da vossa arena. Mas obviamente não entram com o carro lá para dentro, vão entrar a pé. Agora vão logo diretamente para a vossa Sand King que tem as rodas branco puro. Assim que chegarem perto dela carregam um triângulo para entrar e quando estiverem mesmo a entrar carregam várias vezes na seta da direita do comando. Isto se tudo correu bem, em vez de irem diretamente para a oficina da arena vão ficar no mesmo sítio mas com o menu de alterações aberto. Se por acaso entrarem na oficina significa que fizeram algo errado e o glitch não funcionou e obviamente terão que repetir novamente o processo. Aqui como viram resultou, por isso vamos apenas fazer uma alteração, não interessa qual, basta que façam uma. Aqui no meu caso alterei aqui só o fumê mas vocês podem fazer a alteração que quiserem. De seguida vamos então vender esta Sand King e assim que confirmarem a venda vão fazer como fizeram no RC Bandito. Vocês vão carregar logo no botão PS do comando mas desta vez vão à vossa lista de amigos, vão procurar um amigo que esteja a jogar numa sessão de GTA Online porque vocês vão precisar de simular que se vão juntar a ele. Mas não se preocupem que ele nunca vai saber que vocês se tentaram juntar por isso pode ser qualquer amigo que vocês tenham na lista desde que esteja a jogar GTA Online. Agora já encontrei aqui um amigo que está no online, vocês clicam no perfil dele, vão à parte do jogo e carregam para entrar, ou seja, juntarem-se à sessão. Nisto vai-vos aparecer uma primeira mensagem a perguntar se vocês têm a certeza. Vocês vão carregar X para confirmar que sim e logo a seguir vai aparecer uma mensagem a dizer que o modo de mira desta sessão é diferente do vosso. E aqui vocês vão carregar círculo para sair, ou seja, para dizer não. Deste modo vocês voltam à vossa oficina e vão fazer então a parte final do glitch. Agora só precisamos de ir até ao carro que querem meter as rodas branco puro e sair da arena com ele. Neste caso eu usei aqui o Voltic. Assim que saírem vocês vão ver que todas as alterações da Sun King passaram diretamente para o vosso carro. Agora saem do carro de modo a que ele desapareça e voltam a entrar a pé na oficina da arena. Já dentro da oficina vocês vão ao gerenciamento de veículos e vão apenas mudar a posição do vosso carro de modo a confirmar todas as alterações feitas. E pronto, mano, está feito. Já tem aqui o vosso carrinho com as rodas branco puro. E agora podem ir à oficina fazer todas as alterações que quiserem ao vosso carro, incluindo mudar as rodas para qualquer outras. porque desde que não mexam na cor delas todas as rodas vão ficar com o belo e único branco puro. Eu vou agora só selecionar o branco geada na oficina para vocês verem como o branco puro que vocês têm brilha muito mais. Ora, branco geada, branco puro. Como podem ver, a diferença é bem grande, principalmente na rua quando o sol incide sobre elas. E pronto pessoal, aqui ficou mais um glitch. Aproveitem-no bem enquanto a Rockstar não faz um patch que o corrija porque esta é uma maneira muito fácil de o fazer e nem sempre os glitches são assim tão simples. Por isso aproveitem enquanto dá. Por hoje é tudo, aqui foi o Rise, espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like, deixem o comentário. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo e até à próxima live. Over... and out. E aí E aí E aí E aí E aí